Bom dia, povinho. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, sol. Não, sol, árvore. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô indo trabalhar agora. Tô indo pra escola. Não estou atrasado, porque eu sou uma pessoa muito pontual. Mentira, tô um pouco, mas a gente ignora. Hoje eu dou aula de duas até as cinco. E vocês vão acompanhar comigo. Hoje eu não tenho faculdade, então eu não corri de manhã e vou correr à noite. Pedalar hoje, à noite. Mas é isso. E arrumei meu quarto e fiz umas coisas de comida hoje, resolvi essas coisas. Mas vamos que... O sol hoje resolveu que ele vai destruir toda a população belo-horizontina. Mas tô chegando na escola já. Já tô sentindo o gosto do café. Já tô sentindo o gostinho do café chegando. Ai, eu sou muito feliz com o meu cafezinho. Mas eu queria comprar um pão de queijo hoje. Mas eu fiquei com preguiça. Mas ó, gostinho do café. Gostinho do café. Deixa eu avisar que eu estou me aposentando, tá? Que eu não aguento essa humilhação de pegar ônibus na chuva não, hein? A qualidade do vídeo, assim ó, foi pra longe. Não tem qualidade. Eu tô todo molhado. Olha, na hora que eu me... Olha, veja. Bom dia. Hoje é quarta. Até agora eu participei do grupo de pesquisa. Que teve uma apresentação hoje. E tomei café. Foi o máximo que eu consegui entregar de entretenimento pra vocês. Mas agora eu vou organizar umas coisas de aula e eu tenho que sair uma hora. Mas hoje eu não tenho faculdade, porque Deus me ama. Mas eu tenho que dar uma aula à noite. Depois da escola. Uma aula por fora. Ah, eu queria estudar. Mas eu não consegui estudar. Só me deixei estudar. Bom dia, princesa. Por favor, sentindo a... Não vou continuar, não. Vamos trabalhar? Não vamos querer? Hoje a gente dá aula o dia inteiro e depois vai direto pra faculdade. Veja bem. Caminho da escola. Passei nesse mercado pra comprar uns trenzinho. Aula no chá, né? Aquelas curvas assim. E agora eu começo a dar aula dez horas. Mas essa câmera tá boa, né? Nossa. Não sei segurar o som, ó. Jovens. Terminei a aula aqui já. E agora eu tenho um intervalo e depois eu volto uma e meia. Meia? Eu acho que é uma e meia. Olha que legal. Agora que toda vez que os alunos me pedem um significado de uma palavra. Principalmente quando a gente tem aula de literatura e tal. Eu mando eles pesquisarem aqui. E eu estou muito feliz com isso. Me perguntaram por que que o W, o Y e o K estavam juntos. Aí eu expliquei... Sabe? Eu amo estar aqui com meu café porque é o delay, né? Mas, seguindo o rolê, eu tenho agora uma e meia. Aí a gente acabou de ter aula de quinhentismo. Aí foi bem legal. Eu trouxe um resumo escrito do quinhentismo. Aí ele leu. Depois a gente... Isso. Aí ele leu. A gente analisou. Aí eu fui junto com ele um mapa mental no quadro. Depois... A gente leu a carta do Pedro Vaz Caminha. E a gente analisou também os aspectos do quinhentismo nela. Foi bem legal. Tô gostando de dar aula de literatura. Onde foi que eu me perdi? Mas foi legal. E aí agora eu só tenho gramática por o dia todo. Olha como é bom. Eu tô de folga. É, pra eu estar dormindo agora. Mas não. Tô na rua. Devolvendo um ventilador. Mas veja bem. Porque veio errado. Gente, eu comprei quatro ventiladores. Veja. O dia já começa bem. Não posso devolver. Porque eu preciso passar em alguma coisa que a atendente... Atendente. Atendedor é ótimo. Que a atendente não veja o produto. Então eu tenho que ir em casa agora. Voltar. E pegar um saco de lixo. Veja bem. Compras. Tô fazendo comprinhas. Tô fazendo compra só pra... Pra essa quinzena. Sabe o que leva um rapidez? Vamos comer rapidez. Aí eu vou comer pão de fogo. Vou comer franguinho. As coisinhas da dieta da semana. E é isso. E tá chegando muito. Mar muito. Mar muito. Mar muito. Mar muito.